E aí, Marlinho! Firme, meu querido? Como é que você tá? Firme. E aí, bora pro projetinho ou não? Não, faz tempo esperando. Só combine e não vem, né? Tá que nem político, fi. Só promete as coisas e não vêm. Pode colocar o Caim pra dentro aqui? Demorou pra ele começar o projeto. Demorou pra demorar, né? Olha o brabo ali, cheguei pra você ver. O que você achou das rodas? Fala pra mim. O que você achou? Você acha que combinou o carro? Não, agora combinou. Você já viu, né? Depois que você tiver baixinho, né? Se ele mandou uma fotinha pra mim. Mandei, né? Deixei um spoilerzinho pra você. A hora que tiver no socialzinho ali, gente, em pneu, ele fica chique, né? Mas na hora, depois de um grauzinho, aí você vai ver que a roda vai ficar mais... Mais encorpada, né? Vai ficar zambada do carro. Mano, eu tô... Fala pra vocês, eu tô... Eu tô muito ansioso, velho. Tô ansioso demais. Então eu já vou lá pegar o carro lá. Vou jogar aqui já, nego. Você abre aqui pra nós? Deixa lá. Truta do céu! Mano, eu tô muito empolgado, velho. Já curte... Ó, rapaziada, não... Ó, não faz... Ó, para de fazer o que você tá fazendo aí agora e comenta aí, comenta. O que vocês estão achando das rodas? Que novo, caralho. E também do novo... Do novo trampo que nós vamos fazer aqui na upgrade, aqui, ó. Inclusive, ó, já quero deixar avisado aí... Deixar avisado aí pra galera. Quem quiser, mano, ó... Chegar aqui em Londrina, aqui, ó, upgrade, suspensões aqui na minha cidade. Suspensão especial, rosca, chapeamento, faz de tudo aqui, tá ligado? Vamos... Já vamos jogar aqui pra dentro aqui, ó, o brabo. E daí, o que que você me fala, nego? Tem marcha, né, desmontar, hein? Eu tava pensando, sei lá, deixar uns dois dedinhos, pneu? O que que você me fala? É porque, assim, mano, o carro, quem vai usar mais no dia a dia é minha mina, tá ligado? Então, ela usa pra ir trampar e tal. Às vezes, ela precisa colocar a gente pra passear no carro atrás, não vai dar aquela sentada, né? Não, eu sei que, mano... Tem que ser um negocinho, assim... Eu sei que não... Se eu vou pedir, né? Por mim, o bagulho... Fincava aqui na roda, tá ligado? Tem que dar. É. Ah, vamos baixando aí, gente. Não, vai fazendo o teste. Você consegue ir fazendo... A gente vai fazendo o teste, passando pra galera dar uma olhada? Porque aqui, mano... Eu tô olhando aqui, velho. Então, não vai dar pra baixar tanto. Então, mano, agora que eu percebi isso aqui, ó... Aqui, né? A lata aqui, ó... Ela tinha que entrar mais pra dentro, né? Vamos baixando e testando. O que vai precisar fazer, de repente, se quiser atornear uma rodinha pra dar uma livrada... Mas dá pra atornear aí? Você consegue? Ou eu tenho que levar daí? Não, aqui nem é. Eu tenho que levar pra atornear, né? Tem que levar pra atornear. Ou não é nem que é feliz o cara vem buscar aqui, enquanto já tá desmontado. Entendeu? Então vai testando. Vai testando. Não, beleza, então. Vamos ver o que vai dar aí. A traseira, sei lá... Acho que vai... Quando vocês rebaixam a carro aqui, como é que funciona? A mesma coisa que você faz atrás, você faz na frente? Faria muito de cara pra cara. Tem cara que gosta igualado, né? Igualado. Nivelado. Carro retinho. Primeiro que eu tenho na frente, gosto atrás. Tem cara que já gosta da caixa de ar reta. Então, às vezes, dá uma dificuldade. Aí a frente tem que dar uma tombinha mais pra frente, né? Depende muito do carro. Tem carro que a traseira, negocia um pouquinho mais aqui do que a frente, pra ficar reto. Varia muito do gosto pro caro. Da pessoa. Vai de pessoa pra pessoa, né? Da pessoa, refeita meu modelo do carro. Tem carro que não tem jeito, a traseira tem que ficar mais. Entendeu? Varia muito. Varia muito. Aí vai de acordo com o que você quer também. A gente ainda pode chamar igualadinho. Igualado? É, ou a traseira é um golinho mais altinho, só pra como você vai carregar. É, carregar peso atrás, né? Pra deixar um golinho mais... Ah, eu acho que eu já vou sentir a diferença, mano. De verdade, hein, rapaziada. O que vocês acham, mano? Ah? Não vai mudar? Vai mudar, mano. A hora que der um grauzinho, mano, só um grauzinho e o bagulho já vai dar outra cara, tio. A moto já destacou bem. Tá no vermelho. É uma cor que chama atenção. Chama atenção, né? Acerola o nome dele. Acerolinha. É isso aí, mano. Então, precisou de suspensão, rapaziada. Tava falando. Até esqueci de terminar de falar. Upgrade suspensões. Qual que é o nome da rua aqui, nego? Que é Tietê. A rua Tietê, ó. Você que tá precisando de suspensão preparada. Faz suspensão de rosca. Suspensão... Chapeamento. Zero negativo. Tudo que precisava fazer pra andar baixo. Erguer motor. Erguer motor agregado. Essas paradas tudo, né? Aí, ó. Precisava pra andar. Precisava só vir fazer um orçamento aqui com os meninos. Aqui com os meninos são, meu... Os caras são ponta firme demais, né? Os caras tão fortalecendo aqui o minhoca aqui. Demorou? E precisava até deixar aqui também o Instagram deles aqui embaixo no rodapé. E vou deixar no link também fixado pra vocês, beleza? Pra fortalecer eles aí. Então, já chega lá, mano. Sapeca lá. Deixa aquele like lá pra eles lá, tá bom? Segue o Instagram deles lá também. Fechou? Então, eu vou dar uma... Trocar uma ideia aqui em off com o Marlinho aqui. Ver o que a gente vai fazer. E depois eu volto com mais novidades, beleza? Hora que trabalhar, então. Isso que eu tô com medo, tá ligado? Mas eu acho que um dedo e um dedo pouco aqui vai ficar de boa ainda. Vai ficar pegando. Tomara. Se ficar pegando, depois manda tornear a roda. Manda tornear a roda ali no WS, geralmente. Ah, então... Tem bastante cara que torneia. O Diego torneia lá pra mim, mano. Só eu posso ver com ele também, né? Também dá. Torneia ali, só pode jogar um golinho pra dentro. Às vezes dá um trágico. Mas tornear a roda não atrapalha, tipo assim, não agride o uso da roda ou nada. Não, tem um tanto que dá pra tornear, né? Tem um tolerável, né? Tem um tanto mínimo que, tipo assim, uns 5 milímetros, vamos por um exemplo. Mas na medida, ele realmente tem um tanto certo que dá pra tornear. Torneia muito, a roda já fica fraca. Fica fraca, né? Tem um tanto certo. Vou perguntar até pro Diego pra saber. Porque o Diego, acho que ele já torneou uma roda de um carro dele lá. Não lembro qual que é. Acho que do Tapioca. É, as rodinhas do golfe. Golfe em branco. Porque ela era, ela ficava assim, ó. Ficava num jipão assim pra fora. É, aí ele levou lá na firma do pai dele lá na TSBI. Vamos fazer, vamos baixar. E medindo, né? Vai medindo, né? Vai medindo, vai fazendo quem precisa. Se for tornear roda. Dá pra tornear também um pouquinho do disco. O jogo ganha um golinho pra dentro. Entendeu? Vamos fazendo. É, adaptação, né? Isso aí é tudo adaptação, né? Já tá tirando a originalidade do carro, né? Dá pra dar um jeito em tudo. Dá pra dar. A mulher vai fazendo de acordo com a machina e fazendo esse tempinho. O que que dá, né? Tá vendo? Isso aí, irmão. A cor também chegou. É, não. A minha, a mulher é zica, fi. A mulher foi zica. Não, a cor não foi zica. Eu falei pra ela, mano. Vamos colocar umas rodas na cirola? Ah, vamos, vê lá. Eu falei, vixe Maria. Ela tá animada também. Não, aí que tá. Não, já quer que eu coloque o som. Você não, vixe, a minha mina é zica, fi. Mas ela fica a massa assim. Ela é zica do pântano. Fica a massa assim. Vou começar a desmontar. Demorou. Um, muito mais. Um, um, um. Um, 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 um. Um, um, um. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto